Eu preciso ir, mano! Ok, e aí que o bonitinho vai cair no banheiro! Vai cair no banheiro, vai cair no banheiro! Vou fazer uma roda aqui, ó! O que é esse aqui, mano? O que é esse aqui? 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 Que o que é esse aqui? Se você é esse aqui Issoаждou oёрd妹 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL